DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Pega a targa e cinza foi pra fora Os cana já vem na bota Sabe que nóis incomoda, é foda Sabe que o cabo nóis enrola O destino é vertioga Luzi mola que apavora E ela já vem na bota E ela já vem na bota Saca dos retrovisor O baile nóis já empolgou Cê marcou no 17 No N.P. eu vou que vou Saca dos retrovisor O baile nóis já empolgou Cê marcou no 17 No N.P. eu vou que vou Cê marcou no 17 No N.P. eu vou que vou Pega a targa e cinza foi pra fora Os cana já vem na bota Sabe que nóis incomoda, é foda Sabe que o cabo nóis enrola O destino é vertioga Luzi mola que apavora E ela já vem na bota Saca dos retrovisor Saca dos retrovisor O baile nóis já empolgou Cê marcou no 17 No N.P. eu vou que vou Saca dos retrovisor O baile nóis já empolgou Cê marcou no 17 No N.P. eu vou que vou Pega a targa e cinza Pega a targa e cinza foi pra fora Os cana já vem na bota Sabe que nóis incomoda, é foda Sabe que o cabo nóis enrola O destino é vertioga Luzi mola que apavora E ela já vem na bota Pega a targa e cinza foi pra fora Os cana já vem na bota Sabe que nóis incomoda, é foda Sabe que o cabo nóis enrola O destino é vertioga Luzi mola que apavora E ela já vem na bota E ela já vem na bota E ela já vem na bota E ela 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 vem na bota Obrigado.